A História da Origem dos Humanos e dos Macacos O homem não é descendente direto dos macacos, mas resultou do mesmo elo propulsor. Não somos descendentes dos macacos, porém parentes próximos. A paleontologia moderna permite tal afirmação a respeito da nossa evolução. Entretanto, a tese de que somos oriundos dos macacos tem como objetivo atingir a teoria da evolução, formulada por Darwin. Não resultamos diretamente deles, mas parentes próximos. Numa acepção moderna, primos, o que significa muito para a comparação das espécies, a ponto de afirmar que geneticamente somos a mesma espécie. Do ponto de vista da biologia, não descendemos diretamente dos macacos, mas eles, como os homens, resultaram de um mesmo elo, significando que o elo comum produziu a evolução, tanto para os macacos como para os humanos. Na verdade, resultamos do mesmo ancestral, que se produziu há milhões de anos. Em um determinado momento, essa linhagem dividiu-se, desenvolvendo os símios, que são denominados macacos, e os homens sápiens, que é chamado de humano. Quando isso aconteceu, temos uma forma empírica de conhecer o tempo histórico, no momento dessa separação, o que se denomina de relógio molecular. Esse é o caminho genético que nos possibilita saber, pela taxa das mudanças, as sequências do DNA, quando de fato acontece a separação, pelas quantificações da herança genética. A sequência genética, pelo grau de discrepância, revela o relógio molecular. Quanto mais o tempo passa, mais se acumulam as diferenças genéticas. A comparação de uma espécie em relação às demais, exemplo clássico, se usar o homem como referência a outras variações dos macacos. A distância ou a proximidade dos anos, séculos ou milênios, desde que passaram quando os dois organismos eram iguais. Tal fato permite descobrir que, aproximadamente há 7 milhões de anos, podemos afirmar que todos os hominídeos tinham o mesmo nível de parentesco. Exatamente nesse período acontecerá a separação, a divisão genética dos nossos antepassados, o ramo que criou os gorilas e seus posteriores parentes. Uma nova divisão, há 5 milhões de anos, possibilitou surgirem os chimpanzés, nova linha evolutiva que progrediu de forma independente, fazendo surgir também a espécie humana. Assim, o homem é, geneticamente, mais próximo aos chimpanzés do que outros macacos, entre os quais o gorila. Podemos dizer que, se usarmos o relógio molecular, homens e macacos têm a mesma origem. De certo modo, constatamos estar no mesmo reino animal, a primeira prova de parentesco. A segunda prova molecular de parentesco é permanecermos no mesmo condado, na mesma classe de mamíferos. Significa que tivemos, ao longo da história, a mesma origem. A terceira prova, mais fundamental, é, pelo sequenciamento de DNA, estamos na mesma ordem. A quarta, identidade, a linhagem dos primatas. Na quinta grande prova de parentesco, o relógio molecular mostra que pertencemos à mesma família, dos hominídeos. A partir da quinta prova, tudo começa a divergir. Em face do resultado do elo em comum, humanos e macacos são de outro gênero. Especificamente, se define como espécies diferentes, apresentamos, entretanto, o mesmo DNA. A diferença mínima de 1.6 ou 1.8 entre os homens e chimpanzés, significa que, em alguns casos, somos mais parentes deles do que dos homens. O nível de DNA com pouquíssimas variações. Prova que, antes da nossa evolução para o homem sápia, fomos, um dia, na sequência do relógio molecular, apenas macacos. Cientificamente, Deus não criou o homem da forma que está relatado na Bíblia. As provas empíricas são evidentes. Não é como negar a genealogia formulada pelo mundo sequencial da estrutura genética. O homem resultou do mecanismo da evolução. De um elo inferiorizado, tanto quanto o macaco, como o homem, os elos se formularam outras espécies, comum, na diversidade das espécies. Cumprem apenas uma função intermediária na definição das diversidades das mesmas. Interessante é a prova das diversidades das espécies na evolução. Há uma lei que defende a evolução natural de cada espécie. De algum modo, em milhões de anos, transformarem-se também em elos para o surgimento de novas espécies e, consequentemente, seus desaparecimentos. O homem não possui garantias no mundo animal como continuidade. Poderá muito bem tornar-se um dia novo elo para surgir algo diferente do homem. Entretanto, com a continuidade de sua herança genética, há possibilidade do desaparecimento da nossa atual norma de homens sapiens, pois é exatamente este o fundamento da evolução das espécies. Artigo escrito pelo professor Edgardias de Vasconcelos.